Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês um vídeo de T-Isley, né? No caso, Isley ou Islander. Aí tem que ver a pronúncia correta galera, porque você não tá ligado, né? E é um jogo de sobrevivência de dinossauro galera, isso mesmo. Nos tempos lá do dinossauro e tal. E a gente tá tentando achar alguma coisa aqui, pra tá trazendo pra vocês interessante. Eu achei esse jogo muito foda cara. Eu não sei como é que eu faço cara, deixa eu dar um refresh aqui nos servidores. Não sei se a gente consegue achar alguns servidores da hora. Tem aqui ó, galera, eu acho que eu vou nesse aqui no ping, tá com 170 de ping. Vamos dar um join nele. E eu vou tá tentando trazer uma série galera, com todos os dinos aí pra vocês. Mas, logicamente que eu não vou fazer um catadão, trazer uma sinopse do dinossauro e falar Ah, o dinossauro nasceu e tal, tem não sei o que, quantos metros. Não galera, eu vou trazer só o gameplay mesmo pra tá apresentando pra vocês. Espero aí que vocês gostem galera. E temos a opção de tá escolhendo tanto carnívoros como herbívoros, né? Então, a gente vai começar a nossa série com os carnívoros, né? Logicamente. E vamos ver se não cai o servidor, cara. Eu já vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos de tiranossauro, cara? Vamos de tiranossauro? Deixa eu pegar um... Tiranossauro aqui. Ah, tiranossauro branco. Não, vou pegar um verdão. Pra gente conseguir se camuflar. Nossa, camuflar. E eu já nasci aqui num lugar onde é que já tem carne ali, velho. Já temos carne ali, já nasci a fundar. Ah, não, não é carne não. Deve ser pedra, alguma coisa. É pedra, cara. Não, tem carne ali, cara. Já morreu um tiranossauro ali, ó. E os servidores, galera, são servidores públicos, né? Onde as pessoas, vários players entram. Eu não sei... Deixa eu ver só um negócio aqui, galera. E fora que está caindo demais, né? O servidor. Deixa eu ver aqui, ó. Croce. Croce. Left. Control. Deixa eu ver aqui o left. Control. Eu tenho que ver alguma coisa aqui pra mim recuperar a estamina, cara. Tem um... Ah, tá. Achei aqui, ó. O botão aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui são os gritos, ó. Que é pra gente estar conseguindo... Achar mais bicho igual a gente. No caso... Deixa eu comer essa carne aqui, velho. Que eu tô com fome aqui. Vai, come aí, tio. Come aí. Você é louco, velho. Você escutou esse grito, mano? Vai, come aí, tio. Tá vendo algum bicho aqui? Não, meu joão. Vamos lá, galera. Olha, eu tô ouvindo um dinossauro gritando lá na frente, cara. Quando você dá esse rugido, o número 1, no caso do teclado, é o rugido onde você tenta mandar um som mais alto. Pra quê? Pra que faça com que os outros tiranossauros, né? No caso, outros dinossauros da mesma espécie que você, se encontrem. Ó, vou dar um grito agora, ó. Dá um grito, não. Um rugido, né, ó. Dá um rugido bem alto, assim, ó. Aí, o que que acontece? Se tiver algum player, né, com um tiranossauro e fazer o mesmo grito, ele vai te ouvir e você também vai ouvir ele. Olha só, cara, lá na frente, tá vendo? Um tiranossauro, velho. E aqui, ó, galera, se você apertar o número 2, é amiguinho, tá ligado? É amiguinho, ó. É amiguinho. O número 4 é ajuda. E o número 3 é intimar o cara. Cara, é tipo, desafiar o cara, ser um cara meio parrudão. E ele tá abaixado lá pra pegar a estamina. E tem muito dinossauro morto ali, cara. Será que ele matou todo mundo? Lá no fundo eu tô ouvindo o barulho de um dinossauro vindo e vindo babando, cara. Ó, ó. Ó lá, velho, ó lá. Tá vendo? Ó, outro tiranossauro, velho. Vamo lá, vamo de número 2. Vamo de número 2? Será que vai cair o servidor? Vai matar o parceiro aí não, mano. Você é louco, mano. São 3 tiranossauros, cara. Ó lá, velho. Será que são parceiros esses caras aí? Matou o cara ali, mano. Caralho, o cara desconectou aqui. Ó lá, velho. Sou um amigo, cara. Amigão, tá ligado? Cadê o outro Zé Ruela? O outro Zé Ruela tá lá em cima, cara. Vamo lá, vamo junto aí, irmão. Vamo na caminhada aí. Vamo pegar uns dinossaurinhos aí. Vamo bater um rango aí. Vamo ver se ele não me atacar, né, galera? Vamo ver se ele não me atacar, tá de bom tamanho. Ele não tá vindo, velho. Ele tá com medo, mano. Ou ele tá com medo, ou não sei, cara. Deixa eu comer uma carne aqui. Não sei se dá pra vocês ouvir, mas dá pra ouvir o barulho lá no fundo, meu irmão. Mano. Eu acho que os caras tão se comunicando. Olha lá, os caras tão... Olha lá. Os caras tão se comunicando. Vou tomar uma água. De boa na lagoa. Vamo tomar uma água aqui, cara. Será que alguém vai me atacar? Não vai, cara. São todos... Eu quero ver se eu consigo atacar, cara. Eu vou atacar ele, cara. Não tem nada a perder mesmo. Cadê ele? Ah, lá. Ele foi pra água, cara. Ele queria me pegar pelas costas, o vagabundo. Cadê? Vá do outro lado lá, viu? Vou lá do outro... Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Um carno. Um carno, velho. Um carnotauro. Vamo intimar ele. Vamo intimar ele pro pau. Vamo intimar, mano. Chega aí, velho. Chega aí, irmão. É um giganto, cara? Não, ataca mesmo, mano. Oh, tô salvando vocês, velho. Você vem me atacar, irmão? Meu louco, velho. Ah, é? Ah, é? Ajuda aí, mano. Ah, morri, velho. Fui extinto, velho. Galera, é o seguinte. O gameplay de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Próximo vídeo a gente vai estar entrando aí com um... Deixa eu ver aqui qual é o próximo dinossauro. Deixa eu ver. É um carno, velho. Próximo vídeo com o carnotauro aí. Mete o dedo nesse like aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.